Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel novamente com vocês, trazendo mais um Guia de Conquista aqui em Crise Square Final Fantasy VII Reunion. Para você fazer essa conquista, assim que você chegar no Capítulo 2 e vier aqui na casa do Anguil, você vai encontrar esses símbolos dourados no chão, tá? Vocês vão ter que pegar os cinco. O primeiro está aqui nessa casa, o segundo vai estar logo aqui atrás desse poço. O terceiro você vai encontrar bem aqui atrás, perto desse monte de madeira aqui. O quarto símbolo, a gente vai vir aqui para cima. Vai ter um inimigo aqui para a gente derrotar, a gente vai derrotar ele e a gente vai pegar ele logo ali naquelas caixas e derrotamos o inimigo. Vamos pegar aqui esse quarto símbolo dourado, tá? E a gente vai subir agora aqui e nós vamos vir aqui para próximo da fábrica. Nesse topo aqui, a gente vai pegar o quinto símbolo. Agora vocês vêm aqui para frente e prossigam aí a história, tá? Depois disso, mais à frente, vocês vão sair da fábrica e aí o que vocês vão ter que fazer, galera? Vocês vão ter que ir lá e coletar esses itens dourados, tá? Então aí tem um detalhe, vocês vão ter que fazer isso aí antes que o tempo acabe, tá? Então vocês têm aí cerca de 45 segundos para pegar os itens. É só repetir o mesmo percurso que vocês fizeram aí quando chegaram na fábrica, como eu estou fazendo aí no vídeo para vocês, tá bom? Lembrando que se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar aquele curtir, tá? Manda aquele like bonitão aí para a gente. Se você chegou nesse vídeo e você não é inscrito no canal, se inscreva-se para incentivar e apoiar nosso conteúdo. Beleza, galera? Desde já eu te agradeço, muito obrigado por tudo. Vou deixando o vídeo rodando aí até desbloquear a conquista, o troféu. Beleza, galera? Não se esqueçam de vir aí nessa casa antes de dar o tempo, tá? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e valeu, galera. Até mais. Obrigado, Tzong. Então você vai ser recompensado por destruir evidências da companhia. Tzong.